Oi gente, bom dia! Quem tá curioso pra saber como é que o Rex está? Olha o Rex, como é que tá bonito, tá grandão, bonitão, né Rex? Olha a mãe dele. Quem é Rex aqui, gente? Não dá nem pra saber quem é Rex. Aí você vê o tamanho, ele tá no tamanho da mãe dele, olha a mãe dele aqui. Olha a mãe dele. Ih, meu filho, meu filho. Aqui é a Lara e aqui é a Magali. E aqui é o Rex. Ela é bebê, tá gente? Olha, é bebê ainda. Ele é bebê. Quem tá latindo aqui? Quem tá latindo aqui, gente? Meu Deus do céu, tá querendo carinho, né? Olha, gente, a família dos pinches. Pinche zero. E o Rex gosta de morder a gente. Gosta de morder esse filhotinho bonito. Ah, Magali aí, gente. Já tá uma mocinha. Ai, meu bebê, bebê. Ai, que mordido forte. Ai, 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 que isso. Ai, 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 tá doendo. Tá doendo, meu filho. Tá doendo, papai. Quem gosta do Rex? Comenta aí quem gosta do Rex. Comenta aí quem gosta do Rex. Quem gosta? Olha aqui. Olha aqui a Lara. Olha aqui. Quem é essa? É a Magali. Olha a Magali lindônia. Gung, 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 gung. Gung, 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 gung. Olha a Lara. Tchug, 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 tchug. É, Lara. Vem, mas vem. Cadê as bebeiras, gente? Cadê as bebeiras, papai, gente? Eles são muito carinhosos. Eles são muito carinhosos. Eles são muito carinhosos. Eles gostam, gente. O que que eles gostam de comer? Ração gostazinha, gente. A ração deles. A ração deles é gostazinha. A ração, Alcânes, Alcânes. Né, meu filho? Como a ração é boa, papai. Papai compra a ração boa por si. Né, meu filho? Quem tá com os soldados do Rex? Ih, ó. Mordemos o sapato, ó. Olha, é Marlininho, gente. Vem ver a casinha. Quem tá na casinha? O papai. O papai tá comendo alguma coisa ali. Ô, papai. Você tá comendo a casinha, papai. Não pode comer a casinha, não, meu filho. Isso aqui é daqui, a sua chaleira. Ô, meu filho, não pode comer a chaleira da casa. Não pode amanhar a sua casa. Não pode arrancar, não, meu filho. Não arranca, não. Olha a casinha dos neném. Olha quem tá aqui, o papai. Todd. Papai Todd. Olha quem tá visitando, o panda. O que que tá visitando? O panda tá visitando alguma coisa. O panda tá visitando eles. O que é o panda? Olha a família. A família é pinche. Família é pinche. O papai. A mamãe. Quem tá atuando, Rosnanda? É sublimi, é sublimi. Quem é essa? É sublimi. É riqueza? E quem é essa daqui? Quem é essa? Bagalinha e rex. E essa aqui? É a Laura. Laura? É a Laura. É a Laura. Dá tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o panda vem. E, panda, você é cachorro também, né, meu filho? Você é um gato disfarçado de cachorro. Você é um cachorro disfarçado de gato, né? É, eu sou um cachorro disfarçado de gato, gente. Não sou gato, não. Eu sou um cachorro, viu? Ele mambo... Ele mambo... Ele mambo na pituzha. Ai, gente, gente. Gente. Dá tchau.